Esse é o DJ Bill, caralho só lança brava Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão E quando toca você desce, piranha e rebola Vai toda gostosa, vai toda gostosa Vai toda gostosa, desce toda maravilhosa Sabe por que mulher? O DJ te quer, piranha gostosa O DJ te quer, malandria gostosa E quando toca você desce, malandria e rebola Vai toda gostosa, vai toda gostosa Vai toda gostosa, desce toda maravilhosa Vai toda gostosa, vai toda gostosa Vai toda gostosa, desce toda maravilhosa Encontro de MCs, pode copiar Esse é o DJ Bill, caralho só lança brava Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão E quando toca você desce, piranha e rebola Vai toda gostosa, vai toda gostosa Vai toda gostosa, desce toda maravilhosa Sabe por que mulher? O DJ te quer, piranha gostosa O DJ te quer, malandria gostosa E quando toca você desce, malandria e rebola Vai toda gostosa, vai toda gostosa Vai toda gostosa, desce toda maravilhosa Vai toda gostosa, vai toda gostosa Vai toda gostosa, desce toda maravilhosa Encontro de MCs, pode copiar Obrigado.